Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu desejo que estejam todos bem, que vocês estejam na presença de Deus e que Deus esteja cuidando de cada detalhe das vossas vidas. Hoje nós vamos dar uma olhadinha nessas lindas flores que nós já estamos com elas por aqui, né? Já chegou aqui a temporada do sol e já começou aqui essa floração aqui, ó. Olha só, né? São flores lindas, eu vou começar mostrando essa linda e maravilhosa rosa do deserto. Ela tem um tom de marsala e vermelho com as bordinhas, né, com detalhe branco. Essa aqui, pra quem não conhece, é a israela, não é? Ela tem, assim, ela é diferenciada realmente. Nasceu aqui uma segunda, né, bem diferente da primeira que abriu. Essa daqui, ela já não é tão marsala, ela é mariscadinha, ó, mas tem esse centro aqui que eu amo. Ó, essa aqui já tem um tom mais forte e menos mariscadinho. Ela tá cheia de, ainda, né, botões aqui pra abrir, todas as ponteiras, ó, bastante botões vão abrir aqui, ó, até. E todos os cabinhos que ela tem, elas estão aqui com botões, né, e já abrindo aqui a floração. Ela tem até um detalhezinho de amarelo aqui, né, no final da pétala, mas com o passar do tempo vai sumindo esse detalhe, né, ó. Olha só essa aqui. Essa aqui já o amarelinho já não tá mais nele. Eu amo essas rosas do deserto tem flor, que fica com esse, com esse chumacinho aqui no meio, né. Ela abre a pétala e fica esse meio, esse miolinho aqui no meio, tá bom? Tenho essa outra linda, né, eu fiz um vídeo, um short, quando ela abriu a floração aqui desse galho. E agora ela tá com esse outro galho aqui, ó. Também abre a pétala e fica esse, esse chumacinho aqui no meio. Essa é a FF Flower Elf ou FF162, tá bom? O botão dela, ela é de, tem duas camadas de pétalas, olha só o tom, como é. Um pouquinho parecido com a Israela, mas a Israela tem um tom mais marsala. Essa daqui é mais marsala e branco. E essa aqui já é um tom de vinho, um vinho com vermelho e branco também. Elas são, tem um pouquinho de aparência, mas não são iguais. E são lindas, olha só que maravilha. Tem essa outra aqui também, que é um show, essa flor. Eu não tenho a ideia dela. Ela nasce, na verdade, verde água e vai ficando amarelinha com as bordas com um tom de uva. Ó, essa daqui, aqui tá mais tempo, né, ela já, a cor dela já desbotou um pouco. Deixa eu virar aqui, eu não tenho a ideia, né, se alguém tiver aí, ela e possa tá me fornecendo, eu agradeço. Ela abre assim também, ó, com miolinho. E ela abre verde água aqui, com amarelinho e o tom de rosa. E depois ela vai modificando e fica assim, ó. Tem uma aqui que acabou de abrir, eu vou virar aqui pra mostrar como é que é. Ó, ela abre assim. Ó, o miolinho dela fica bem fechadinho, ela abre bem verde água aqui no centro, aí depois vai ficando amarelinho. Mas olha só que show, que luxo que ela é, que delicadeza, né. Como Deus, ele é perfeito nas suas criações. E também, gente, olha só. Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês esse buquê que formou aqui, com esse, é um cavalinho bem pequeno mesmo, que, né, ó. Olha só que miniatura de cavalinho, mas olha só a explosão de floração. Formou como a bridal boquê, né, eu não sei se aí você já, já, sua bridal conseguiu formar um boquê realmente assim, né, completo. Essa daqui, ela fez, é a grape ice. Olha só. Gente, é muito linda essa flor. Ela tem todos os tons aqui, eu acho que de uva, de vinho, com detalhe branco. Quando ela abre, ela é um pouquinho mais perolada no meio. Ó, aí ela vai ficando mais, com mais tempo, ela vai ficando bem branquinha. Mas essa, essa planta aqui, é uma rosa do deserto, com uma ideia que vale a pena você ter. Por quê? Ela vai ficando com a flor mais idosa, com mais tempo, mas ela não vai ficando com a flor feia. Olha só, essa daqui já tá no final do tempo de vida da flor e ela continua linda, bela, maravilhosa. Essa aqui foi a primeira que abriu, né, porque pegou chuva, aí começou já a dar fungo, né, normal. Mas até no final da floração dela, desde o início, ela fica assim, ó, linda. Se não tivesse pego chuva aquela... Olha só, ficou um boquê mesmo. Então, continuando aqui, a Grape Ice, essa linda, maravilhosa e florífera, rosa do deserto, ela é perfumada. Essa aqui, a Grape Ice é perfumada e também a Israel é perfumadíssima, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos esta vermelha, né, linda e maravilhosa. Deixa eu ver uma que já abriu com mais tempo. Olha só que encanto. Essa aqui abriu recente. Quero mostrar também pra vocês aqui o meu enxerto na estaca. Eu fiz aqui o vídeo desde o primeiro, né, que eu vim fazendo. Esse aqui foi o que eu tive um pouco de dificuldade devido ao que eu tava fazendo no período das chuvas. Mas esse aqui, ó, já pegou. Olha que brotinho. E esse aqui também, olha a folhinha aqui dentro, porque eu ainda não tirei o plástico. Então, já vou tirar. E os outros todos aqui já pegaram, olha, tá vindo botões florais aqui, já nesse enxerto. Esse aqui também, olha só como é que ele já tá. Isso rapidinho, tem pouquíssimo tempo que eu fiz esses enxertos. Então, é maravilhoso, né, a gente fazer um trabalho que muitas vezes requer um pouco de cuidado e atenção. Ó, já tem também botão floral aqui dentro. Esses aqui ainda não, mas é normal. Bom, então, ok, deu tudo certo aqui nos últimos enxertos. Já tem a folhinha aqui, esse já tá com botões. E aqui, os botões já estão mais adiantados, tá bom? Então, esse aqui é o meu enxerto na estaca de rosa do deserto. Olha só o que que eu fiz aqui, gente. É, eu tô enfrentando aqui um problema com os gatos. Ó, eu acho que até aqui, vocês estão vendo isso aqui? Já foi ele que esguichou a urina aqui. Ó, já vou ter que vir com uma esponja, com sabão e lavar mesmo isso aqui, tirar. Eu tenho uma esponja só de fazer isso com sabão e depois eu pego outra com água e tiro. Porque isso daqui, se o sol bater, queima e acontece coisas terríveis até da gente perder a nossa planta mesmo. Olha só os guichos. E seca, mas fica essa mancha. Então, o que que eu tô fazendo agora aqui, ó? Eu peguei uns galhos dessa planta e coloquei aqui em volta. Eu tô colocando em volta aqui do vaso todinho. Tem gente que pega o palito de churrasco e vai espetando pra evitar que o gato entre, né? E se aproxime pra esguichar a urina na sua planta, né? E eu usei essa estratégia aqui com esses galhos e coloquei em redor aqui de todo esse vaso, né? Vamos ver se vai realmente dar certo. Olha que outra tão importante e linda também. Mangostinho. Essa aqui também, ela é linda. Ela é hiperflorífera e também ela é perfumada. Então, pra você que ama as perfumadas, não pode faltar aí na sua coleção a rosa do deserto Mangostinho. E ela está aqui nesse caldex, ó. Deixa eu mostrar. É um show, hein? Olha só como é que é. Parece, né? Uma estátua realmente, né? E eu tô trabalhando essa copa aqui. Já emitiu essa floração. Aqui ainda tá no início. As ponteiras estão vindo aí com seus botõezinhos, né? Todos. Ó. Olha aqui. Outra princesa linda. Essa daqui é amarelo ouro. Linda. Maravilhosa. É um amarelo bem intenso. Essa daqui não tá no processo de início, de abertura. Mas o amarelo dela é aquele amarelo gema. Tá bom? Se você quer ter uma rosa do deserto aí com um amarelo bem intenso, ela é um pouco mais forte do que o amarelo da bridal bouquet. E é uma rosa muito linda, muito delicada. E ela flore bastante. Tenho essa princesa aqui. Ela é uma flor grande, que ela parece com a pompom, só que ela é branca. Quando vai passando o período, né? Que se aproxima dela cair. No cone dela aqui no centro, ela vai ficando um pouco rosa bebê. Bem delicada. A gente mal consegue perceber. Mas ela é branca. E ela é multicamada. Multi pétalas. Essa daqui, gente, que já floriu tanto, tanto, tanto. Eu já fiz até umas polinizações por aqui. Deixa eu ver se tem uma que acabou de abrir. Essa aqui. Ela nasce assim, ó. Com o amarelinho no cone. Branca com as bordinhas rosas. E parece que foi frisado aqui a parte do final das pétalas. Deixa eu ver se tem identificação aqui pra me passar logo pra vocês. Essa aqui é a FF001. Essa, esse código FF, porque é do Fuji, rosa do deserto, tá bom? E ela vai ficando assim, um tonzinho de, como se fosse um neon, um rosa neon. Já pro final da floração. Tem algumas aqui que eu já polinizei. Elas já não estão assim tão, né? Já vão cair. Mas é, olha só de floração aqui. É muitas flores. Muitas, muitas, muitas. Não tem pena de florir, tá bom? Essa é a FF001. E essa daqui não tão menos linda, maravilhosa. Essa é a Love Cupide OEV da Estância Vitória 251. Também linda, maravilhosa. É uma super floração. E o cavalo não é grande. É pequeno, pequenissíssimo. Olha só. Também parece um papel crepom. É um pink com rosa bebê. Vários tons de rosa. E o cone dela dentro é um verde água. Tem muitas flores aqui. Já caíram, mas ainda continua, né? A floração, ó. Ela vai ficando com... Ah, essa daqui já caiu. Já não tem mais condições, né? Olha aqui que lindeza. Gente, é linda e maravilhosa. E não tão menos importante, a minha mini. A minha mini flor de rosa do deserto. Gente, ela é um encanto. Eu nunca vi tanta beleza numa flor. Olha essa pétala. Parece que foi desenhada uma árvore em cada pétala. Você vê, ó. O corpo aqui da árvore. Os galhos. Como se fosse um pinheiro. Né? Uma árvore assim muito linda. Aqui são cinco árvores. Cada pétala tem uma. Já tem aqui, ó. Flores. Aqui também já vai abrir. Tem outra que ela abriu, mas ela dobrou as pétalas dela. Olha só. É igual. Mas aí essa daqui, ela ficou com as pétalas arqueadas pra trás. Mas dela mesmo, né? Que a natureza, ela é assim. Ela nos surpreende porque a gente pensa que já viu tudo. Que já tem tudo. E quando de repente, olha só o que que chega nas nossas mãos. Uma linda rosa do deserto diferenciada, né? Ela é minha flor. Olha, do tamanho quase da ponta do meu dedo é essa florzinha aqui, ó. E ela não fica maior. Esse já é o tamanho que ela já vai cair daqui a pouco daqui. Essa aqui, ela tem o nome de aquarela pendente. Na verdade, eu comprei essa rosa do deserto pensando que ela era pendente, ó. Inclusive, eu perguntei pra vendedora. Ela disse, não, ela é pendente. Mas eu já percebi que ela não é pendente, né? Não tem nada de pendente. Mas o que foi que me surpreendeu nela e que muito me agradou foi isso aqui, ó. Isso aqui é magnífico, é lindo. É algo fenomenal. Só Deus mesmo pra criar algo assim tão lindo e maravilhoso. Então tá bom, meus amores. Era isso que eu queria compartilhar aí com vocês, né? Mostrar as lindezas, né? As flores que estão por aqui dando o ar da graça. Esse aqui nos tons de, pra quem gosta aí, desse tom aí de uva, de rubro, né? De maçala, com branco, com lilás. São essas aqui, a grape ice. Esta aqui também é maravilhosa. Israela tem o seu charme. É muito linda. E tem também aqui o meu galho enraizado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse galho aqui, ele já tá super enraizado, né? Já tava na hora de eu tirar ele daqui. Que eu coloquei do lado aqui do... Da justamente do enxerto da Israela, né? Aqui no lado do vaso, ó. E aí, floriu. Já tá bom de eu trocar. Mas eu não vou mexer ainda aí com vocês. Que eu vou fazer esse replantio aí. Aqui, né? Com vocês no vídeo. Porque a Israela tá aqui, ó. Ela começou a abrir as suas flores. Tem muitos botões florais pra abrir. Eu não vou mexer nela agora. Só quando ela terminar essa floração. Pra eu poder fazer esse replantio desse galho e dela também. Tá bom, meus amores? Então, um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo, com uma amiga. Que vocês conheçam, que gostem, né? De rosa do deserto. Pra mostrar essas ideias lindas e maravilhosas, né? Como a Mangostim. Que é essa princesa que ainda é perfumada. Pra completar todo o seu charme. Tá bom? Beijo pra todos e tchau, tchau!